Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. O que pode ser as dores do joelho ao agachar, dobrar ou correr? Muita gente realmente tem esse problema, né? Quem responde é o doutor Luiz Antônio Depieri, ortopedista. Boa tarde, doutor Depieri. Boa tarde, Maíta. Continuando, então, a nossa programação de esclarecimento aos nossos telespectadores, vamos responder a uma pergunta, então, de um dos nossos colaboradores, em que ele faz a seguinte colocação. O que pode ser dores nos joelhos ao agachar, dobrar ou correr? É muito difícil da gente conseguir responder uma situação dessa, porque envolve muitos tipos de patologia, muitos tipos de situação que a pessoa pode desenvolver uma dor no joelho. Começar de uma artrose, lesões de meniscos, lesões ligamentares, até mesmo por um excesso de peso das pessoas obesas, uma inflamação de um tendão dentro do joelho, uma inflamação da sinovial, que são as membranas que envolvem a nossa articulação, ou mesmo um entorce mesmo, de repente você andando e faz uma torção na perna, você pode desenvolver uma dor. Então, pra gente conseguir saber realmente o que é que pode provocar uma dor no joelho, é muito importante que seja feita uma consulta, porque pode ser uma coisa muito simples, mas pode ser uma coisa extremamente grave, que pode levar essa pessoa até a perder essa articulação. Eu acho que era isso, e eu gostaria de agradecer a atenção de todos e uma boa tarde. Obrigada pela participação, doutor DePierre.